Oi, oi, meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? E hoje, sabadão, sabadão, Maria Júlia morrendo de timidez de dançar sabadão aqui com a gente. Quem ainda não escutou essa paródia incrível do nosso amigo Pedro e Família, vou deixar linkado aqui embaixo no box de informação, tá bom? E também nos cards. Bem, pessoal, mas como sabadão que é hoje, deixamos o penteado mais elaborado da semana para sábado, que é o dia que temos, teoricamente, mais tempo para fazer as coisas. No meu caso, sábado e domingo é mais corrido do que de segunda a sexta, porque normalmente está todo mundo em casa e a gente tem outras coisas para fazer. E é o dia que normalmente também a gente tira para gravar. Mas vamos falar deste... E também é o dia que a gente faz comidas mais elaboradas. Glosa, só pensa na comida. Mas vamos falar deste penteado. Para quem já acompanha a gente aqui no canal, sabe que é uma trança boxeadora, uma trança embutida e invertida. É uma trança. Sendo que eu, o que marcou a diferença foi a forma como eu dividi e essa trança aqui de lado, né? Que começou fazendo uma coroa e terminou em trança. Vira aqui de ladinho e joga a cabecinha para o lado. Não é difícil de fazer, mas o mais importante para este penteado ficar bem bonito e dar bem certo é fazer bem apertadinho, puxando bem. O cabelo da Maria Júlia está de úmido para seco. Ele está quase seco, mas você sente por dentro ele bem úmido. Se eu estivesse fazendo com o cabelo dela bem seco, iria doer, iria agarrar. Por quê? Dá mais atrito, o cabelo embola mais fácil. Como ele ainda está secando, então ficou mais fácil para eu poder manipular o cabelo dela sem machucar. E se ele estiver molhado, eu não consigo fazer ele molhado, porque senão você vai tirar a trança no final do dia, aí vai continuar molhado. Isso aí. Assim, no caso de extrema necessidade, a gente até faz trança com o cabelo molhado. Mas particularmente eu não gosto muito, porque senão o cabelo fica muito tempo molhado. Eu gosto. E ainda mais para criança, é, né? Porque é calorenta. Mas ainda mais para criança, eu não acho muito legal. Né? E é isso, meus amores. Se vocês estão curiosas, querem aprender, querem ver o passo a passo dessa trança linda, não sai daí e vem com a gente. Bem, meus amores, eu já começo com o cabelo da Maria Júlia desembaraçado e dividido no que eu chamo de meio. E vou descer essa divisão pela parte de trás do cabelo dela, como se fossem duas Marias chiquinhas. Mas, afinal, ainda é uma trança boxeadora. Diferente, com um pouquinho mais de estilo, mas a essência é sim de uma trança boxeadora normal. Após ter feito essa divisão aí, no meio do cabelo, como se fosse realmente uma Maria Chiquinha, eu vou separar mais um quarto do cabelo dela, aproximadamente. Que é uma parte aí da frente, que eu vou juntar com a outra metade do cabelo e vou usar na segunda etapa desse nosso penteado. Tomando sempre muito cuidado, tá bem, meninas? Pra poder desembarassar direitinho, porque trança, principalmente com o cabelo da Maria Júlia, que é fininho, quanto mais bem desembarassado tiver, melhor vai fluir o nosso penteado. Porque o cabelo vai deslizar com mais facilidade. Bem, e a nossa divisão ficou exatamente dessa maneira. Ó, vou mostrar o outro lado. Viu? Meia cabeça, mais um quarto. E eu vou começar usando, vou começar o nosso penteado com a menor parte, né? Com a menor porção de cabelo dessa divisão. Uma dica super importante pra esse penteado, pra ele ficar bem bonito, pra ele ficar bem firme, bem ajustadinho, assim como uma trança boxeadora, é você trabalhar sempre com mechas fininhas e bem apertadinhas. Percebam que eu começo aí com uma mecha não tão fininha e que antes de iniciar o penteado eu vou afinar ela mais um pouquinho, porque é pra ficar bem bonito, que é pra ter 100% de sucesso nesse penteado. Que, aliás, já dando um spoiler, ficou realmente lindo. Ó, viu? Trabalhando com mechas bem fininhas. Com paciência, não adianta ter pressa. A partir da segunda trançada, eu vou começar a alimentar as nossas mechas. Então, eu sempre vou alimentar a mecha que está por fora e trazê-la para o meio, por baixo. Sempre por baixo. Alimento a mecha que está por fora e, mais uma vez, trago para o meio. Percebam que eu estou sempre ali, ó, afinando as mesquinhas. Quanto mais fininho, mais bonito fica o nosso penteado. E bem apertadinho. E bem apertadinho. Quanto mais apertadinho você conseguir, também, ainda mais lindo vai ficar. Confesso, é um penteado que demora um pouco a fazer, demora um pouquinho para ficar pronto. Primeiro, porque você trabalha com mechas muito finas. Segundo, bem apertadinhas. Então, tem que estar ali o tempo todo com a atenção nesses detalhes. E, tomando bastante cuidado sempre, que é para o cabelo não embolar, não embaraçar. Porque senão ainda vai te dar mais trabalho. Mechas fininhas, paciência e foco. Seu penteado vai ficar lindo e a sua princesa vai fazer um sucesso. Quando acabar as mechas para alimentar, faça uma trança normal e prende com elástico de silicone. Bem, agora vamos para a parte final do nosso penteado. Que é a segunda etapa. É onde a gente vai trabalhar com o restante todo do cabelo. E eu vou começar ali, olha, lateralmente a nossa trança. Primeiro, eu vou desembaraçar. Tomar cuidado para que o cabelo esteja extremamente desembaraçado. Se o seu cabelo é cacheadinho e dá bastante nó, você também pode optar por estar usando um creme de pentear, um levinho, um óleozinho de silicone. Algo que ajude o seu cabelo a deslizar com mais facilidade. E que evite a formação de nós. Bem, vou pegar uma mecha muito, muito fininha. Ali, na lateral, bem rente, a orelha dela. Percebam, olha, que mais uma vez eu vou tirar um pouquinho mais de cabelo. Principalmente aí, quanto mais fininha, mais bonita vai ser a nossa trança. E melhor você consegue ver a evolução desse penteado. Vou fazer uma trança embutida por baixo, né? Como a boxeadora. Sendo que eu vou alimentar apenas a trança do meu lado esquerdo. Sim, eu não alimento os dois lados por enquanto. Por enquanto, aí nesse iniciozinho, eu vou apenas alimentar a mecha da esquerda. Pego uma faixa reta, da testa até a divisão do cabelo. Mexinhas fininhas e sempre nessa mesma proporção. Da testa até a divisão. Alimentando apenas o lado esquerdo. Ou seja, o lado de fora. Porque afinal, queremos que a nossa trança fique ali pra dentro. Bem rente a divisão do cabelo. Ah, e bem apertadinha também, tá gente? Pra esse penteado, todas as mechas, todas as tranças serão bem apertadinhas. Que é pra dar esse efeito mais arrumadinho. Esse efeito de quem realmente vai praticar um exercício e precisa se ver livre dos cabelos fora do rosto. Pra não atrapalhar. Bem, eu vou fazer minha trança alimentando a parte de fora, apenas. Até atingir a altura em que eu quero que ela desça paralela à nossa primeira trança. Vocês viram ali, mais ou menos, a altura onde ela vai descer. É porque ela vai descer paralela. E a partir desse momento, a partir do momento que eu atinjo a altura que eu quero que a nossa trança comece a descer pela cabeça dela. Aí sim, eu vou começar a alimentar dos dois lados. Fazendo a trança embutida da mesma forma que eu tava fazendo. Alimento a mecha. De fora. Sempre de fora. Com mechinhas bem fininhas. E trago para o meio. Bem apertadinho. Repare ali o movimento da minha mão. Torcendo. E sempre bem apertadinho. Deslizando até embaixo, na ponta da mecha. Toda vez que eu alimento. Que é pra assim evitar a formação de nó. Evitar que o cabelo dela fique embolado. Pode reparar o movimento da minha mão. Vou pegar uma mecha. Agora. Vou acrescentar ali. E, viu? Que eu passei a mão até embaixo. Que é pra não dar nó. Esse passo é muito importante. Tomar o cuidado para o cabelo não embaraçar. Não embolar. Vai facilitar muito. E otimizar o seu tempo aí. No penteado. Se você sentir que a mecha tá ficando frouxinha. Não se incomode. Desmanche. E recomece. Ali da altura onde você acha que percebeu que ela ficou frouxa. Não tem problema nenhum desmanchar e recomeçar. Seu penteado vai ficar muito mais bonito. E muito mais certinho na finalização. Muito mais simétrico, né? E acabando. A gente faz uma trança normal e prende com o elástico de silicone. Tá finalizado. Super diferente. Super linda. Super versátil. Usável. Para o dia a dia. Pra escola. Pra praticar uma atividade física. Pra passear. Andar de bicicleta. E o que mais você desejar aí. Tá bom, meus amores? Espero que tenham gostado. Um beijo grande. Tchau. Bem, meus amores. Esse foi o nosso penteado. Tão lindo. E vou confessar uma coisa pra vocês. Hoje ainda é segunda-feira de carnaval. É o dia que a gente está gravando esse vídeo. Embora vocês estejam vendo só no sábado depois. E como hoje é segunda-feira de carnaval, a gente vai andar de patins. E já vamos aproveitar as boxeadoras, que são fresquinhas. Não vão ficar agarrando no pescoço. Estão bem apertadinhas e estão lindas. E você? O que você achou desse penteado? O que você achou dessa trança? Conta pra gente. Vai lá na nossa comunidade. Deixa um comentário bacana pra gente. Uma dica, uma sugestão. O vídeo que você quer assistir aqui com a gente. E fala. Conta tudo pra gente. Não esconda nada. Porque a gente está aqui. E é só ouvidos. No mais, não pode esquecer o que, Maria Júlia? De deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. E ir lá na nossa comunidade. Deixar um comentário pra gente. Isso aí. E se você quer ficar por dentro de tudo que a gente anda aprontando por aqui. Lá no nosso Instagram. Que é arroba mamianomaria. A gente está sempre dando spoilerzinho do que vem por aqui. A gente está sempre postando uma fotinha legal. Botando lá uns storiesinhos bacanas. Então, segue a gente lá também. Tá bom, meus amores? No mais, é isso. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.